Não é do mal! Isso não pode ser encarado como do mal! A diretoria tem que falar com o Vitor Pereira Tiago! O Flamengo no primeiro tempo! Marcou espaçado, marcou errado! Flamengo teve muita falha! Palmeiras fez quatro gols da gente! Os quatro com folha vencida! Não é normal! Diretoria tem que brigar com o Vitor Pereira Tiago! Isso aqui é da Corinthians não, rapaz! Isso aqui é Flamengo! Tem que treinar os caras direito! Flamengo no primeiro tempo! Disfarçado! O Vega chutou sozinho de fora! Aí no segundo tempo eles fizeram biscoitos! Uma falha bizonha da defesa! Ninguém sabia quem marcava! Caio chutou sozinho pro gol! Daqui ainda bateu a cabeça do goleiro! Não é normal! A gente perde pro Palmeiras? De forma ridícula! Ridícula! Uma derrota ridícula! Sabe por quê? Porque temos mais time! O Abel Chan tinha uma estratégia! Todo mundo sabia da estratégia do Abel Chan! Todo mundo! Tinha que treinar em cima das estratégias do Abel Chan! Ridícula! A forma que o Flamengo vinha este jogo!